Hoje vou mostrar para vocês como fazer esta linda flor com cara de bonequinha feita com tampa de garrafa de leite, feltro, cimento e garrafa pet. Nós vamos precisar como material de 8 tampas de garrafa de leite, que é uma para o centro, lã, feltro preto, rosa e beige, verde de duas cores. Vamos precisar também do feltro aqui para trás, que vocês colocam da cor que vocês queiram, palito de churrasco que eu utilizei 4 e cimento para deixar duro e ficar pesado. E tinta, aqui eu utilizei tinta spray especial para todo tipo de material, que aqui é o plástico, que é a pet. Cola quente e também utilizei aqui para terminar. Aqui eu utilizei fitilho, vocês colocam do jeito que vocês queiram, pode até mesmo dar um laço, ficando assim. E aí E aí E aí E aí E aí Pronto, olha, agora depois de pintado, nós vamos fazer a flor. Pronto, olha. 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 Pronto, olha.